Ele se formou em engenharia mecânica, trabalhou durante 10 anos em uma das maiores construtoras do país, onde ele cuidava da área de projetos e depois passou para manutenção de equipamentos pesados. A segunda oportunidade profissional surgiu na empresa onde ele trabalha hoje, em um setor muito diferente do primeiro, que é o de alimentação. Meu convidado é o diretor-superintendente da indústria Remil Refrigerantes Minas Gerais, que fabrica os produtos da Coca-Cola em Minas. Ricardo Botelho entrou na empresa há 17 anos e fez carreira lá. Botelho começou como chefe de manutenção de frota, foi gerente de distribuição, foi também gerente de operações, gerente comercial e chegou a diretor de logística. Há cinco anos ocupa o cargo máximo dentro da Remil. Ricardo Botelho só chegou até aqui porque é com certeza um grande líder. E entre os grandes desafios que ele tem na agenda de executivo estão comandar cerca de 3.300 funcionários e garantir a continuidade de um faturamento de R$ 1 bilhão por ano. Se você quiser participar comigo dessa entrevista fazendo perguntas ou comentários, ligue para nós no telefone 3469 2531 ou mande um e-mail para mesadenegocios.com.br. Ricardo, é um prazer ter você aqui comigo. Prazer é meu estar aqui tendo essa oportunidade de abrir essa série, uma responsabilidade grande. Muito grande, mas não é maior de ter construído essa carreira de sucesso não, posso te garantir. Agora me diga, quantos finais de semana, feriados e madrugadas você já sacrificou? Chegou a fazer essa conta na carreira? Não, porque eu acho que é importante a gente gostar do que faz. Então eu acho que os resultados marcam muito mais do que o sacrifício. O sacrifício fica menor? Fica. Mas é um fato, não é? Que precisa ter essa dedicação. É, mas eu acho que ela é quase que uma consequência do entusiasmo, da paixão pelo negócio. Quando você se formou em engenharia mecânica, lá no passado, você algum dia imaginou que pudesse estar gerenciando uma empresa tão importante quanto a Coca-Cola aqui em Minas? Não, na realidade, formando engenharia mecânica, tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar numa construtora muito grande, que é a construtora Médio Jornal, e foi uma escola para mim, e sempre muito na área técnica. Então realmente eu não imaginei que estaria hoje na área de... Quer dizer, você está na Remil há 17 anos, não é isso? 17 anos. Dentro desse período, você ocupou, eu acabei de ler, vários postos, vários cargos importantes na área gerencial e depois na diretoria. O que você acha, e aí tentando não ser muito low profile, tentando não ser muito tímido, que qualidades você acha que foram reconhecidas pelos seus líderes no passado que te deram oportunidade para crescer na carreira? Eu acho que talvez aí é gostar do desafio, ser atraído pelo desafio, ser impulsionado pelo desafio. Não ter medo, por exemplo, de encarar um projeto que outros gerentes estão inseguros, você vai lá e pega. E até em áreas onde você não tem o tanto domínio, mas que você se lança, se prepara, eu acho que é muito importante não só se lançar, mas se preparar também. Porque isso que você falou é um risco, né? Muitas pessoas se recusam a aceitar um projeto que eles não conheçam, não dominem, exatamente por isso. Se eu falhar, eu vou perder a única oportunidade. Esse é um medo que você não tinha? É, porque eu acho que a oportunidade sempre traz seu risco, mas eu acho que faz parte. Eu acho que se a gente não buscar as oportunidades, eu acho que se eu não tivesse feito isso, seriam 17 anos bastante monótonos. Eu posso te dizer que eles passaram muito rápido. Agora, quando você fala de risco, a gente tem que lembrar que todo risco implica em consequência boa ou ruim. Agora, as boas são aquelas nas quais você se mirou. Você não deu muita atenção para o risco negativo que podia adivir de um resultado ruim de um projeto, né? É, na realidade, eu acho que talvez a melhor capacidade para que a gente possa correr risco é ter um bom julgamento. Eu acho que baseado no que você conhece e principalmente, muito mais do que o do seu próprio conhecimento, numa equipe bem formada, bem treinada e que essa sim, se ela estiver bem posicionada, ela não te deixa errar, não. Pois então, agora nós vamos falar de pessoas, equipe, né? Você tem um probleminha pequeno, que são 3.300 funcionários andando para lá e para cá, tendo ousadias aqui e acolá que podem gerar resultados nada bacanas. Todo empresário, seja ele dono de uma padaria com 5, 10 funcionários, ele me diz que o maior desafio hoje é gestão de pessoas. Você, com 17 anos de experiência em cargos de liderança, né? Não como um mecânico, por exemplo, onde você tinha a responsabilidade mais com você, mas você sempre teve cargos de liderança, o que mostrou o seu talento para ser um líder. Ainda assim, em uma experiência como essa, em uma empresa tão grande, com 17 anos de experiência como líder, você acha que no cargo de diretor e superintendente, gerir pessoas é o maior desafio para você também? Eu acho que é a base, né? Eu acho que sem isso não existe resultado satisfatório. Então, eu acho que a formação da equipe, você ter as pessoas certas, nos lugares certos e motivadas a fazer o que elas têm que fazer, eu acho que é a base, né? De qualquer líder. Agora, como é que você põe pessoas certas nos lugares certos? Ah, isso é difícil. Não, mas na realidade, é claro que, antes de mais nada, eu acho que tem que deixar muito claro quais são os objetivos estratégicos da empresa e como esses objetivos se desdobram dentro da organização. Eu acho que é importante que cada um entenda o seu papel dentro daquele objetivo. A partir daí, você consegue definir claramente o perfil necessário para cada atividade, para cada função e motivá-lo a superar os resultados. E, aliás, uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa começar, é que a Coca-Cola aqui em Minas, gerenciada pelo Ricardo, tem essa preocupação de você, ao entrar na empresa, saber exatamente quais as possibilidades que você tem, inclusive ocupar o cargo dele um dia, né? Quem sabe? Mostrando competência, por que não, né? Claro. Mas a pessoa tem esse traçado da evolução da sua carreira, isso elimina muita ansiedade, eu imagino, né? É, eu acho que as regras ficam claras, né? Então, hoje, a gente tem um plano de carreira para praticamente todas as funções na empresa, e esse plano, ele é aberto, ele é divulgado num painel na empresa, onde qualquer funcionário pode entender claramente quais são as possibilidades de crescimento e quais são os requisitos para cada função. Vai chegar lá. Ok, nós vamos continuar essa conversa com o Ricardo Boteiro, diretor-superintendente da Refrigerantes Minas Gerais, que fabrica os produtos da Coca-Cola no próximo bloco. Aproveite o intervalo para nos mandar a sua pergunta ou, quem sabe, um comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.